Estamos subindo as montanhas de Atlas, Atlas Mountain Aqui o dia, o rite começa na OU Arzazak Paramos um pouco aqui para se abrigar porque está começando a ficar frio, estamos subindo. Paramos um pouco. Paramos. 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 e opa, não esquece as pessoas caminhando e tem essas motos no meio de caminho muito legal Transcrição e Legendas Pedro Negri